Música Reagentes, Davi Grito e Danilo Brito Dirigentes, Ana Beatriz, Jonathan e Cépone Fiore Olha aqui a porta de linha de frente, Jonathan e Lívia Coréu, trabalho coletivo Mó, Alessandro Silva Baliza feminino, Tainá Barreto Baliza masculino, Icaro Quirino Repertório, entrada, Scorpions Peças, Reels e Demônios e Up For In Cinder Saída, Spanish Fever Agradecimentos, primeiramente a Deus, pois sem Ele não somos nada E aos nossos alunos pelo esforço e empenho de sempre A nossa diretora, a Lerna e o colégio pelo apoio Também a todos os admiradores, agradecemos a todos pelo carinho Histórico, é com muita felicidade que a Pancon completa este ano 10 anos de existência Primeira vez na FAB, primeira vez como banda marcial Em 2017 foi campeã em algumas peças realizadas Mensagem O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou Mas sim pelas dificuldades que superou no caminho Pois até aqui tem nos ajudado Nosso Senhor Deus Fator em julgamento Boa, Gabriel! Bora! Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Amém. 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 Amém.